O mestre chegou, saiu de uma sofrida. Não, sim. Mas se eu for antes... Antes do quê? Antes do Tailung. É, mas a gente não devia falar sobre ele. Bom, se ele pretende ficar aqui, ele tem que saber. Peraí, peraí. Eu sei tudo sobre o Tailung. Ele era um aluno. O primeiro a dominar os mil... E aí ficou mal a peça e agora tá preso. Ele não era apenas um aluno. Chifu o encontrou quando era ainda um filhote. E o criou como se fosse um filho. E quando o pequeno demonstrou o talento de Chifu, ele o treinou. Chifu acreditava nele. Disse que ele estava destinado à grandeza. Só que isso nunca foi o bastante para Tailung. Ele queria o pergaminho do dragão, mas Uwe viu maldade no coração dele. E não lhe deu o pergaminho.